Uma super produção envolvendo grandes nomes do cenário artístico nacional no Cine Rede Brasil Top. A gente é irmão, moço. Isso é, eu sou o Nélio e esse aqui é o Hélio. Hélio. Década de 60, Rio de Janeiro. Um confuso agente da CIA planeja uma armadilha, mas um atrapalhado locutor entra em seu caminho. Vou lhe dizer uma coisa, filho. Eu jamais enfiaria meu pé num passo dobro e comprado na real grandeza. Cauã Raymond, Rodrigo Santoro, Celto Amelo e Paula Burlamacchi em Reis e Ratos. No Cine Rede Brasil Top, sábado às 20h, 12h30. Rede Brasil de Televisão, há 11 anos ligada em você.